E para darmos sequência às atividades dessa nossa tarde, queremos convidar para participarem do painel Imagiamento e Inteligência Artificial, previsão de safra e monitoramento com ultra alta resolução espacial. Convidamos o senhor Ignacio Ciampiti, vindo da Universidade de Kansas dos Estados Unidos. Ignacio é engenheiro agrônomo e mestre em ciência do solo pela Universidade de Buenos Aires. Pós-doutor em Fisiologia e Nutrição de Plantas pela Universidade de Purdue. Atualmente é professor associado ao Departamento de Agronomia da Universidade do Estado do Kansas. Trabalhando com pesquisas ligadas à produção de culturas e sistemas de colheitas. Convidamos o senhor Raí Augusto Schauber, formado em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria. Raí é mestre e doutor em Engenharia Agrícola pela mesma Universidade. O doutor Inácio e também o doutor Raí explanarão sobre a previsão de safra no Planalto Médio do Rio Grande do Sul. E para falar também sobre monitoramento de pragas, doenças, invasoras, estado de vigor dos cultivos, convidamos a engenheira agrônoma responsável pelo co-desenvolvimento e adoção de plataformas digitais de imagiamento e manejo do campo. Com emprego de inteligência artificial. Atualmente gerente técnica da Taranis, startup israelense, convidamos a senhora Franciele Trentini. E para moderar este nosso painel, convidamos a senhora Ieda Delarco Sanches. Ieda é engenheira agrônoma, PhD em Heart Science, pelo New Zealand Center for Precision Agriculture, Massey University, da Nova Zelândia. É pós-doutora pelo Instituto de Geossciências da Unicamp. Atualmente é pesquisadora da Divisão de Sensoriamento Remoto do INPE. E docente permanente do curso de pós-graduação em Sensoriamento Remoto do INPE. Boa tarde a todos. EIMP, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Gente, agradeço aí a presença de todos, né? Eu também sou organizadora de eventos e a tarde do último dia sempre dá aquele frio na barriga se a plateia vai estar presente ou não. Então agradeço muito aí a atenção. Agradeço aos organizadores por terem me convidado para ser moderadora. E tenho certeza que a gente vai fechar o evento com chave de ouro, porque esses três aqui estão prometendo umas apresentações muito bacanas, né? Então a gente vai fechar essa tarde com a participação dos produtores rurais e agora com palestras do pessoal da academia e de empresa, tá bom? Vamos ter três palestrantes. Vamos começar então com o primeiro, que vai ser sobre a previsão de safra no Planalto Médio, aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ter dois palestrantes. Doutor Ignácio e doutor Raim, por favor. Vamos sentar. Eu vou começar. Bom dia, tudo bem. Então, a ideia desta secção da apresentação seria discutir sobre uma publicação muito recente, eu diria, nova publicação que estávamos trabalhando. Nós, basicamente, trabalhamos em desenvolvimento um forecast de yield para esta secção do Brasil. Muito importante, relacionado a agricultor de precisão, com agricultores, pesquisadores, membros da cooperativa, eu sou associado também da Coatrijal, então é muito reconfortante para mim. Então, o tema que a gente vai falar hoje é sobre predição de produtividade. É muito parecido com o tema que a gente falou ontem, mas agora a gente vai focar mais na cultura da soja e para a região do Planalto aqui do Rio Grande do Sul. Então, isso aqui é fruto de uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria, o projeto Aquarius, o KSU Crops, que é o grupo de pesquisa do professor Ignacio, e também da CCGL. A gente também quer apontar aqui também alguns membros participantes do projeto, aqui na pessoa do Jean Marco Rassa, da CCGL, o professor Telmo Amado, e também ele cortou um pouquinho o Luan Pierre, que atualmente é aluno de doutorado da FSM. Então, para começar, eu vou começar com uma breve introdução sobre o assunto. O que a gente está tentando fazer? Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tentar estimar a produtividade em tempo real, durante a estação de crescimento, usando principalmente imagens de satélite. Então, a gente vai usar imagens de satélites, mas também nós vamos tentar incorporar dados climáticos no modelo. Porque normalmente a gente tem percebido que quando a gente usa dados climáticos junto com imagens satélites, os modelos eles tendem a apresentar uma acurácia melhor na predição de produtividade. Então, basicamente, de onde que a gente está recuperando essa produtividade, essa informação de produtividade? Hoje, ela está sendo recuperada principalmente do banco de dados do IBGE, SIDRA. Então, esse é o local onde a gente está indo para buscar a produtividade. Mas não precisa ser necessariamente IBGE. A gente pode usar dados coletados a nível de área agrícola, coletados através de cooperativas, coletados através de diversas fontes. Nesse caso, por praticidade, é um projeto piloto, isso que nós vamos apresentar agora. Ele começou a ser desenvolvido no começo deste ano. São resultados bem recentes. E, bom, por praticidade, no primeiro momento, a gente foi para o banco de dados do IBGE, SIDRA, que é o, hoje, que está mais facilmente, mais facilmente tem acesso. Também nós vamos usar imagens satélites. A gente vai usar imagens satélites do sensor MODES, que ele é embarcado num satélite chamado Terra e Aqua. Então, esse satélite, a gente consegue recuperar imagens a cada um dia. Então, todo dia, a gente consegue recuperar uma imagem. Se porventura, a gente perdeu uma imagem por causa de nuvens, que é bem comum, trabalhando com imagens satélites, é um dos principais problemas que a gente trabalha com imagens satélites, a gente facilmente consegue recuperar uma imagem do dia seguinte. Então, essa é a principal razão porque a gente vai focar nesse satélite. Apesar dele ser um satélite de baixa resolução. Então, a gente consegue pixels aí de 250 por 250 metros. Não é muito bom se a gente quiser entender a variabilidade dentro da área. Que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, depois que a gente também está focando nisso. Mas, para estimar a produtividade a nível regional, a nível municipal, estadual, nacional, esse tipo de informação, ela é muito boa. É muito útil para nós. Então, nós vamos usar a informação do satélite, nós vamos usar a informação de temperatura do docel também. Que a gente também está recuperando via satélite. Então, a temperatura do docel, a temperatura do docel vegetal, a temperatura da superfície do docel. Essa é uma emoção muito importante, ela está diretamente relacionada com o estresse hídrico, por exemplo. Então, essa é uma informação que a gente vai recuperar também para tentar incluir no modelo. dados de precipitação. Nós estamos tentando recuperar dados de precipitação também numa escala de 5,5 quilômetros. Vem desse banco de dados aqui. Também a gente consegue informações diárias sobre precipitação. E a gente vai pegar toda essa informação e vai tentar usar ela de maneira a tentar predizer produtividade. Então, esse é o nosso principal objetivo. E aquela ali é a região que a gente vai focar em destaque. A parte norte que tem um contorno preto ali no estado do Rio Grande do Sul. essa é a região que a gente vai focar. Por que a gente está focando nessa região? A gente está focando nessa região porque a gente sabe que tem muito mais soja do que milho ali. Hoje, a gente não sabe onde as áreas de soja estão localizadas se a gente pega uma imagem satélite. Mas a gente sabe que nessa região a gente tem majoritariamente soja comparada com o milho. Na maioria dos municípios. Então, inicialmente a gente vai focar nessa região aqui. Futuramente, a gente pretende desenvolver também modelos para que a gente consiga diferenciar o que é soja, o que é milho, também para culturas de inverno. Podendo até estimar a área e potencialmente produção, além de produtividade. Mas isso é para o futuro. E aquela é a plataforma que a gente vai usar. Chama Google Earth Engine. Então, essa plataforma é gratuita. Todo mundo tem acesso a ela. A gente tem uma alta capacidade de processamento de imagens lá dentro. Muito rápido para processar. Tem uma série de algoritmos que a gente vai usar. Está tudo implementado ali dentro e fica muito fácil trabalhar. Então, toda a informação que a gente está usando aqui para desenvolver esse modelo é gratuita. Qualquer um tem acesso a ela. E essa foi a razão por que a gente escolheu essa informação. Porque no primeiro momento a gente queria desenvolver um modelo usando apenas informações de acesso público. Sem precisar pagar nada. Assim como o modelo a gente pretende disponibilizá-lo. Um, one of the most important points é por que queremos fazer o yield forecast. Então, queremos realmente fazer o yield forecast com o objetivo de getting acesso para que as pessoas possam ter acesso a data imediatamente. Então, o data de yields em esta região é usually released e as pessoas get acesso a data dois anos depois. Então, são os desafios que estamos facing hoje. We have a delay de dois anos para que acesso a data. Então, com esse tipo de models o nosso objetivo é que possamos liberar data para diferentes secções do estado imediatamente após a harvest. Isso é um importante ponto mesmo. Hoje, o IBGE, na base do IBGE, a nível municipal, é importante mencionar, a nível municipal, a gente consegue recuperar dados até o ano de 2016, safra 15 e 16. Então, com esse modelo, hoje, a gente já consegue gerar dados até a safra 18 e 19, por exemplo. Então, essa informação a nível municipal, a gente já consegue gerar. facilmente acesso. Aqui eu tenho uma representação do município de Nometóquio. Os campos que vocês estão vendo aqui, o contorno dos campos, eles foram recuperados do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, da área consolidada, lá onde diz a categoria área consolidada, a gente recuperou todos os contornos dos campos, também, de acesso público. E o que vocês estão vendo ali é uma imagem de NDVI do mês de dezembro do ano de 2017. Então, vocês estão vendo ali vários campos, a gente pode ver que a gente tem muita variabilidade, mas, num primeiro momento, nós não vamos trabalhar com informação a nível de campo, porque a gente não tem ainda a informação necessária, o banco de edades necessário para a gente conseguir trabalhar nessa escala aqui. Nós vamos trabalhar a nível municipal. Então, basicamente, o que a gente vai fazer vai ser resumir, vai ser uma média de todas as produtividades dos campos para o município do nome TOC. É isso que nós vamos fazer hoje. Como é que a gente não vai fazer isso? Então, na verdade, a gente está usando uma série de algoritmos, uma série de fórmulas matemáticas, a gente está entrando no campo conhecido como Deep Learning, que é um campo da Machine Learning. Então, uma série de algoritmos complexos, o algoritmo que a gente vai falar um pouquinho brevemente hoje que a gente está usando chama-se Rede Neural. Então, o que é Rede Neural? A Rede Neural é um algoritmo de Machine Learning que foi inspirado mais ou menos assim, a gente pode dizer rusticamente, por causa da complexidade da mente humana, mas no funcionamento de como funciona o cérebro humano, neurônios, sinapses, mais ou menos. Então, essa foi a ideia que os cientistas da computação foram lá e trouxeram quando eles implementaram esse algoritmo. A gente vai usar um tipo específico, uma variação específica desse algoritmo que é chamado Rede Neural de Memória de Curto e Longo Prazo. O que isso quer dizer, mais ou menos? Isso quer dizer que antigamente a gente estava muito preocupado em escolher a data certa de imagem para fazer a correlação. Por exemplo, para a Milha, a gente procurava lá imagens talvez 20 dias antes, 20 dias depois do florescimento para ter a melhor correlação com a produtividade. Por que a gente simplesmente não pode botar todas as imagens no modelo? Porque esses modelos são muito sensíveis com a quantidade de informação que a gente alimenta ele. A gente tem que alimentar ele com a quantidade exata de informação, senão a performance dele começa a decair também. Com esse tipo de algoritmo é muito interessante porque a gente coloca toda a série temporal da informação e o algoritmo no desenvolvimento dos cálculos ele vai selecionar qual é a parte mais importante. Ele vai aprender por conta qual é a parte mais importante, qual é a região, qual é o período do ciclo da cultura que é mais importante para obter a correlação. Ele vai desconsiderar o resto. Isso que é a parte que ele está dizendo memória de curto e longo prazo. Então é um algoritmo relativamente avançado ainda é pouco usado na agricultura mas é muito promissor. Como é que ele funciona? Funciona assim basicamente. Isso aqui são séries temporais então é toda assinatura de índices de vegetação que a gente falou aí o dia inteiro EVI, NDVI precipitação acumulada ao longo do ciclo da cultura temperatura do docel então basicamente ele vai através de exemplos que a gente fornece para o computador ele vai aprender que esse padrão esse comportamento dos índices ele se resume a um valor determinado de produtividade e se por acaso eles mudarem o meu valor de estimado de produtividade também vai mudar. Então eu vou fornecer centenas se possível milhares de exemplos para o computador desses comportamentos e de produtividade do comportamento e de produtividade e ele vai tentar aprender para depois quando eu aplicar um modelo em futuros eventos ele vai tentar fazer estimativa. Assim brevemente é mais ou menos como esses modelos funcionam. então essa aqui é a variabilidade que a gente vai tentar modelar para o município de Nametoc. Cada linha que vocês estão vendo ali é um município na parte norte do município e os valores no eixo Y do gráfico são produtividade e no eixo G do tempo os anos variando ali da primeira safra 2003-2004 até 2016-2016 aliás 2002-2003 2015-2016 é o ano de colheita que está representado ali. Então vocês podem ver que dentro de um ano entre os municípios a gente tem um monte de variabilidade já e também através do tempo. O que aconteceu ali na safra 2005 por exemplo? Por que eu tenho produtividade tão baixas na safra 2005 para essa região? No ano 2005 foi uma das piores secas exatamente que a gente enfrentou aqui pelo menos nos tempos recentes aqui nessa região do estado. Então a gente pode ver que as produtividades foram bem abaixo das médias. Depois na safra 2011-2012 a gente vai ter de novo um revés mas não tão drástico quanto o do município do ano 2004-2005. Então isso aqui que a gente vai tentar fazer. Eu vou destacar para vocês agora a produtividade de Nametoc. Então esse é o município de Nametoc de acordo com os dados do IBGE uma tomada de decisão no mercado isso afeta na formação de preços isso é questão de logística de transporte logística de produção tem uma série de fatores onde essa informação pode ser muito importante na tomada de decisão. Agora eu vou mostrar para vocês para toda a região como é que o modelo funcionou. Então vamos começar a primeira data que a gente testou foi o dia 16 de janeiro. A gente pode ir um pouco antes ainda mais cedo no ciclo naturalmente a precisão do modelo vai ser cada vez inferior à medida que a gente vai mais cedo no ciclo por causa que vai ter vários componentes de rendimentos que ainda não vão estar definidos mas naturalmente a gente começou pelo dia 16 de janeiro por exemplo. Então no dia 16 de janeiro o erro médio do modelo é de aproximadamente 420 kg por hectare. Então a gente consegue predizer produtividade a nível municipal com um erro médio de 420 kg por hectare. Se a gente for 16 dias adiante para o dia 1º de fevereiro vocês vão ver que reduziu um pouco não foi muito mas ele foi aliás no erro ali ele não reduziu nada a gente pode ver que a distribuição talvez dos pontos ficou um pouquinho melhor mas não mudou muito. Agora quando eu avanço mais de 16 dias aí sim eu vou ver uma melhora substancial no modelo o meu erro vai cair quase pela metade. Então o que está acontecendo aqui é que a gente atingiu um período crítico a gente incorporou dados de um período crítico na definição da produtividade da soja. A soja aqui em termos de biomassa ela está atingida aproximadamente ao milho no estágio de florescimento o estágio de florescimento do milho que a gente viu ontem é o estágio vamos dizer assim o estágio fundamental quando a gente quer fazer estimativa de produtividade para a soja um pouquinho mais tarde a gente está vendo essa informação então as melhores correlações a gente achou um pouquinho mais tarde comparado com a cultura do milho falando assim fenologicamente em termos de fenologia e depois a próxima na próxima estimativa a gente teve uma melhora não assim pouco significativa mas ainda essa melhora ocorreu e ela vai ocorrer em passos mais lentos ainda a gente vai se direcionando mais perto da época de coleta então a gente terminou aqui com a última com um erro de aproximadamente 240 quilos por hectare a nível municipal mais uma coisa que eu queria destacar aqui é isso aqui aqueles pontos ali mais longe daquela linha no meio é a linha que eu tenho a linha desejada eu quero que os pontos fiquem pertinhos dela ali quando os pontos chegarem pertinho dela significa que a estimativa está funcionando muito bem então aqueles ali são os pontos de 2004 2005 eles ficaram um pouco mais longe por quê? porque quando eu tirei essa informação do modelo eu não tinha nenhum outro ano que não foi nem perto parecido de 2004 2005 então o meu modelo de inteligência artificial que ele aprende com exemplos ele não teve esses exemplos para aprender e ele não conseguiu extrapolar essa informação generalizar agora se eu pegar um ano mais comum safra 2015 2016 você vai ver que o modelo funciona muito bem e o erro do modelo foi melhor inclusive do que o erro que a gente está reportando ali porque o erro que a gente está reportando ali é um erro médio considerando também a safra 2004 2005 então mas comprovável é o acontecimento de uma safra igual a 2004 2005 essa é uma informação bastante importante porque até é bom fazer uma observação aqui que se ela acontecer de novo tomara que não aconteça mas se ela acontecer de novo o nosso modelo já vai conseguir capturar essa variabilidade porque agora ele já tem uma informação ele já aprendeu como isso funciona mas por que nesse caso ele não conseguiu aprender porque ela é um evento muito improvável e quanto improvável ela é bom a gente pode estimar baseado em 100 150 anos e dados climáticos o quão improvável é ou o quão provável é um evento tão catastrófico quanto 2004 2005 quando se de novo bom a gente fez uma série de simulações computacionais para isso usando dados de precipitação e dados de temperatura e a gente chegou a conclusão que existe uma chance de 0.3% ou seja 3 anos em mil anos de um evento de tanta magnitude de tamanha magnitude acontecer ou seja ele é muito improvável de acontecer muito improvável mesmo então aqui tem uma representação da distribuição de probabilidade ali está o ano de 2005 vocês vão ver 2004 2005 no eixo Y na probabilidade e é muito improvável de que ele aconteça quais são os anos mais prováveis de acontecer o que aconteceram nesses anos esses anos mais prováveis de acontecer eles também podem nos fornecer informação importante informação interessante vamos pegar dois anos por exemplo vamos olhar o ano de 2009 e o ano de 2016 são anos assim relativamente normais de acordo com os dados que a gente que a gente coletou então aqui está um mapa de produtividade para uma pequena região que a gente que a gente focou aqui no estudo vocês vão ver aqui a esquerda o ano 2009 a gente teve produtividades um pouco inferiores comparados com o ano 2016 o que é completamente esperado também dada toda a evolução de tecnologia evolução genética que a gente tem através do tempo e são aproximadamente sete anos então que bom que a gente está verificando um aumento de produtividade mas a gente vê que existe variabilidade dentro da região e essa variabilidade ela é importante ser entendida e no momento que a gente tem o melhor entendimento dessa variabilidade ou entende essa variabilidade em tempo real durante enquanto a cultura ainda está no campo ela é muito importante para a tomada de decisão aqui só agora para reportar a diferença de um ano para o outro deve lá em cima em azul município de Palmeiras por exemplo teve uma evolução menor comparada com outros municípios aqui um município de nome Toque teve uma evolução de aproximadamente uma tonelada nesse período média para o município então essa informação é bem interessante de ser explorada a gente pode aprender muito prestando atenção nisso então é aqui que a gente está hoje depois de sete oito meses que esse projeto aproximadamente é aqui que a gente está hoje para onde é que a gente quer ir e como é que a gente vai tentar fazer para chegar lá o que a gente precisa olhar para o futuro de um projeto como esse a gente precisa começar a ir para o campo e coletar dados a gente não coletou dados de campo ainda a gente só usou dados que estavam disponíveis nas bases dessas públicas então a gente precisa começar a coletar dados localização espaciais das áreas se a gente quiser estimar inclusive a área plantada por exemplo a gente precisa saber onde é que estão localizadas as áreas de soja onde estão localizadas as áreas de milho é muito interessante começar a coletar dados de produtividade também é muito importante para que a gente se torne mais independente que a gente consiga gerar um número de produtividade independente da CONAB independente do IBGE que seja o nosso número que depois ele pode ser comparado com essas bases pode ser usado em conjunto com essas bases para fazer uma interpretação e essa informação é muito importante a gente pode coletar através de pesquisas a campo a gente pode pedir ajuda para as cooperativas assim existem existem várias maneiras que a gente pode tentar fazer para coletar esse tipo de informação além disso começar a incorporar o que a gente chama em inglês de Weather Outlook que são as previsões a longo prazo não necessariamente a longo prazo mas as previsões futuras de clima o que a previsão do tempo está dizendo para a próxima semana para o próximo mês para os próximos dois meses então a gente consegue incorporar essa informação também no modelo para que a gente consiga coletar dados até um certo período e também pegar o que os modelos climáticos estão dizendo para o futuro é impossível é possível incorporar isso aí no modelo então essa é uma lacuna que a gente pretende explorar também usar modelagem de cultura que a gente falou um pouquinho ontem como é que funciona uma coisa um pouquinho mais complexa mas a gente vai ver hoje por exemplo que os trabalhos mais avançados usando censuramento remoto para fazer estimativa de produtividade eles estão fazendo isso usando também modelagem de cultura junto eu vou explicar depois em breve agora mais ou menos como é que funciona a modelagem de cultura de uma maneira bem sintética e também começando a focar em satélites tem maior resolução a gente usou o sensor modes então 250 metros mas nós pretendemos mudar para um satélite inicialmente de 30 metros land site e depois 10 metros todos de graça talvez futuramente para satélites pagos resolução de 5 3 até menos de 1 metro talvez dependendo da necessidade se a gente quiser ir a nível de campo por exemplo quiser informação de uma maior resolução nós vamos ter que optar por satélites com maior resolução naturalmente tudo isso vai levar nós a uma estimativa mais acurada de produtividade que esse é o nosso objetivo hoje em fevereiro mais ou menos início de fevereiro ali a gente consegue um erro de 240 300 kg por hectare a gente tem certeza que a gente consegue modelos ainda mais acurados que isso como é que a gente vai fazer isso a gente começou uma parceria então com a CCGL uma parceria recente onde o principal objetivo disso é coletar dados a nível de campo então a CCGL uma rede de cooperativas tem acesso aproximadamente a dados de 350 municípios trabalhando com mais de 170 mil agricultores o que eles estão fazendo por nós hoje eles estão nos ajudando a desenvolver um aplicativo de coleta de dados então nesse aplicativo ali agrônomos agricultores vão poder chegar ali colocar no aplicativo qual é qual é a área que eu estou plantando por exemplo por uma mesma coordenada qual é a área qual é a área dessa lavoura qual é a cultura que eu coloquei qual é o estágio fenológico nessa data qual posteriormente qual foi a produtividade tudo isso vai para um banco de dados que nós vamos usar futuramente para a parte da modelagem então essa é uma das abordagens que a gente está usando uma das maneiras que a gente está uma abordagem que a gente está usando para tentar melhorar a acurácia do nosso modelo além disso aqui aqui é o nosso objetivo onde é que a gente quer chegar coletando aqueles dados então isso aqui é um exemplo de um exercício que a gente fez para os Estados Unidos lá a gente já tem esse dado a gente consegue fazer esse levantamento facilmente ele é liberado pela USDI esse dado e a gente usando imagens do satélite de Landsat 5 7 e 8 elevação da equilibridade e do SAR que é um sensor que está equipado no satélite Sentinel 1 a gente conseguiu fazer uma classificação com uma resolução de 30 metros diferenciando muito bem campos de soja de milho e áreas que eram ou floresta ou cidade ou corpos de água então atingindo uma acurácia perto de 90% se nós olharmos só para a cultura do soja ou só para a cultura do milho 92% 95% ou seja a gente consegue classificar muito bem e com essa informação a gente consegue inclusive estimar a área plantada da cultura em tempo real a nível municipal porque a gente conhece a área de cada pixel a gente pode contar o número de pixels obviamente não vai ser perfeito mas ele vai ser uma aproximação muito boa da área plantada então a gente já fez esse exercício para os Estados Unidos e a gente pretende fazer em breve para cá também agora a nossa segunda abordagem tentar incorporar dados climáticos de eventos futuros bom, na verdade a gente tentou uma vez e eu tenho que dizer que no primeiro momento não pareceu muito promissor o que a gente tentou fazer a gente tentou incorporar dados tipo um sinal para o modelo dizendo se o ano seria eu ninho ou laninha que a nossa região aqui tem muita influência por exemplo eu ninho seria um ano mais chuvoso então o que que esse aqui esse dado aqui é do da Columbia University que é um dos centros mais avançados que tem gerando informação sobre esse tipo de evento eu ninho e laninha e é muito interessante para a gente ver porque a gente vai lá em janeiro de 2005 lá no durante a estação de crescimento durante a safra 2005 ela estava indo ocorrendo o que que o modelo da Columbia dizia uma alta probabilidade de ser um ano de eu ninho completamente diferente do que aconteceu mas era isso que o modelo dizia lá quase 90% de chance de ser eu ninho então naturalmente não faz nenhum sentido a gente tentar incluir essa informação no nosso modelo sabendo o que aconteceu em 2004 2005 isso mostra que apesar de todo o avanço que a gente teve na modelagem de clima de tempo eles ainda não são tão acurados quando a gente faz estimativas a longo prazo eles são muito bons para um, dois, três dias até uma semana e essa acurácia ela vai se deteriorando na medida que a gente vai incorporando dados climáticos de longo prazo talvez se a gente focar para dados climáticos de mais curto prazo a gente obtenha um sucesso mas essa foi a nossa primeira experiência tentando incorporar esses dados foi até uma surpresa para nós outra opção que a gente vai focar então aumentar a resolução dos satélites essa é a resolução dos satélites que a gente está usando hoje não dá pra ver nada praticamente dali cada pixel tem 250 metros mas tem alguma coisa ali e se a gente começar a aumentar a resolução a gente vai começar a ver que nós vamos começar a entender essa imagem o que tem ali isso aqui é uma imagem de 100 metros a gente já começa a conseguir ver algumas características dessa imagem essa aqui é uma imagem de 30 metros a gente vê claramente que são pivôs agora a gente consegue ver inclusive o centro do pivô muitas vezes onde o pivô está até localizado isso é uma imagem de NDVI então são todas opções grátis a gente tem acesso a essas imagens de maneira relativamente fácil hoje em dia e aqui que a gente quer chegar essa é a imagem que a gente quer usar hoje que talvez seja a imagem de maior resolução disponível gratuita ainda Sentinel 2 10 metros qual que é o problema por que a gente hoje não está usando essa imagem ainda antes uma comparação das imagens então vocês podem ver de lado a lado como elas estão dispostas por que a gente não está usando ainda Sentinel 2 por causa disso esse é o principal problema quando a gente trabalha com imagem satélite e quem já trabalhou com imagem satélite sabe que a imagem que a gente vai precisar é exatamente aquela que vai ter nuvem é uma coisa impressionante mesmo eu quero uma imagem de uma data definida essa data vai ser que eu não vou conseguir recuperar é bem frustrante como é que a gente pode tentar superar isso driblar esse desafio bom existem hoje obviamente a informação que está embaixo da nuvem eu não vou conseguir recuperar não tenho o que fazer mas eu posso tentar achar outros caminhos outras abordagens hoje tem bastante coisa promissora nesse sentido o que está se fazendo hoje por exemplo então em vez de eu usar a informação que eu recupero de um pixel eu vou recuperar uma série de imagens várias imagens representadas por esse gráfico aqui embaixo então cada bolinha é uma imagem que eu recuperei e eu vou ajustar um modelo que se chama modelo harmônico esse modelo tem 5 parâmetros então em vez de eu usar o valor de cada pixel eu vou usar os 5 parâmetros desse modelo que é uma regressão harmônica a gente escolheu um tipo de regressão harmônica com 5 coeficientes e para me ajustar eu preciso de 5 imagens esse modelo específico independente da data melhor se elas forem mais espaçadas ao longo do tempo então com 5 imagens ao longo do ciclo eu consigo independente se elas estão vindo de datas diferentes eu consigo ainda extrair a informação e eu vou fazer isso pixel por pixel então um pixel que está embaixo de uma nuvem eu vou só simplesmente procurar uma outra data e vou usar ela além disso tem outras abordagens e tem abordagens fazendo fusão de imagens Landsat 8 com mods combinando Landsat 5 7, 8 e Centineo 2 mas a que a gente achou mais promissora foi essa usando sequências de séries temporais então é assim que eu estou fazendo para recuperar esse dado é uma solução inteligente que tem funcionado relativamente bem além disso um outro aspecto que a gente vai focar muito que eu acho que na minha na minha opinião é o futuro um dos caminhos que vai que vai nos levar a melhores modelos para o saneamento remoto que é a modelagem de cultura o que é o modelo de cultura? o modelo de cultura basicamente eles são uma série de equações matemáticas que eles tentam resumir todo o nosso conhecimento sobre fisiologia sobre fertilidade sobre morfologia fenologia todos esses aspectos relacionados ao crescimento da cultura então são equações publicadas a longo tempo que estão em livros científicos que foram todas arranjadas na maneira de funcionar como um sistema como um modelo então ele vai simular como a planta absorve os nutrientes como a planta absorve a água como ela produz biomassa como ela transforma a biomassa em grão ela tenta simular o que está acontecendo no campo quão bom é esse modelo? ele é tão bom quanto os dados que a gente colocar dentro dele assim como qualquer outro modelo como que a gente vai usar esse modelo para melhorar a acurácia das predições isso parece uma ideia bastante abstrata bastante utópica mas na verdade ela já foi validada e ela mostrou um desempenho muito interessante surpreendente até eu diria então como é que o pessoal está usando isso aqui? a gente estimula dados de produtividade em vez de a gente ir lá e coletar eles obviamente que a gente também precisa coletar dados não descarta a coleta de dados mas ele auxilia a aumentar o volume do nosso banco de dados e a simular condições diferentes um pouquinho diferentes daquela que a gente não está experimentando no campo como foi o que aconteceu com a safra 2004-2005 se a gente pegar dados históricos séries de climáticas mais longas talvez a gente ache um evento mais parecido com 2004-2005 e a gente consiga incorporar essa informação nos modelos e depois lá o resultado final na verdade a gente testou isso para os Estados Unidos a safra 2012 dos Estados Unidos de milho é chamada a seca do século lá então também foi um ano sem precedentes muito, muito quente com baixa precipitação e afetou terrivelmente a produtividade de milho principalmente na região do Corn Belt e a gente testou essa abordagem lá testou a abordagem convencional e depois testou a abordagem nessa modelagem modelando anos que seriam parecidos com 2012 e a gente percebeu uma acurácia muito menor do modelo quando a gente usou essa abordagem aqui então a gente vai simular dados de produtividade a gente vai simular leituras de índice de área foliar o que é o índice de área foliar? o índice de área foliar é a área foliar ocupada por metro quadrado então essa informação nós vamos usar para traduzir o que o satélite estaria vendo nessa condição então a gente vai simular a produtividade e o que o satélite estaria vendo para essa produtividade basicamente é essa a ideia e a gente tem os dois tipos de informação que a gente precisa para fazer a estimativa de produtividade usando modelagem de cultura obviamente esses modelos não estão ainda tão bem calibrados para o Brasil então a gente está começando uma iniciativa agora na coleta de dados a CCGL vai nos ajudar a Universidade Federal de Santa Maria para fazer uma calibragem um pouco melhor desses modelos esse modelo também existe uma série de modelos esse é um exemplo de modelo gratuito também que a gente está usando e no passado em passado nós pensamos que precisamos que precisamos que precisamos que precisamos que precisamos que precisamos de alguém que trabalha no UFORICAS eles pensamos que precisamos de 5, 6, 7 imagens ou mais em uma temporal base então hoje se puder apenas capturar 2 ou 3 imagens 1 early season 1 late season então podemos começar extrapolando os imagens calculando o NDVI e deixamos o modelo funcionar e o modelo basicamente vai funcionar apenas para adicionar a predicação do NDVI e conseguir os yields então o modelo faz o que não recebemos informação que não podemos receber por satele que é basicamente todas as mecanísticas o que está acontecendo na planta então isso é o que ajuda bom basicamente exatamente isso é uma outra vantagem usando o modelo de crescimento de agricultura o modelo ele simula informação para todos os dias desde a semeadura até a colheta então independente da data que eu conseguir a imagem eu consigo aplicar meu modelo porque eu volto lá e consigo recuperar o que seria uma leitura do índice de vegetação naquela data agora uma pergunta muito importante que é frequentemente feita qual é o melhor índice de vegetação e eu sinceramente não tenho a resposta para essa pergunta eu não sei qual é o melhor índice de vegetação existe uma infinidade de índices de vegetação depende do contexto depende do que a gente vai realizar mas para esse exercício específico a gente pode fornecer algumas diretrizes do que a gente pensa que seria um bom índice de vegetação então a gente não na verdade foram outros pesquisadores da Universidade de Nebraska do Departamento de Geografia que testaram diferentes índices de vegetação e a gente está usando isso como um estudo preliminar para começar a direcionar nossas escolhas para os índices de vegetação então qual é o melhor índice de vegetação para o zero nesse caso um que foi testado foi o NDVI mas o que aconteceu ele mostrou aqui tem dados para milho e dados para soja isso aqui é índice de área foliar versus índice de vegetação o que aconteceu aconteceu claramente uma saturação que é comumente reportado na literatura a partir do índice de área foliar ali as duas culturas começaram a apresentar a saturação ou seja o índice não conseguiu mais verificar a variabilidade ela existia mas o índice não conseguia verificar a gente também tentou um outro índice que se chama GCVI que usa o verde o verde e o infravermelho o GCVI ele apresentou um comportamento bem mais linear tanto para soja quanto para milho e esse foi o índice que a gente escolheu quando a gente trabalhou com o Landsat a gente também testou um outro índice que usa o red edge que é a borda do vermelho usando a borda do vermelho o infravermelho ele foi ainda melhor que o GCVI mas infelizmente se a gente usar o Landsat a gente não pode usar ele porque a gente não tem essa banda no Landsat mas a gente tem no Sentinel então essa é a razão porque a gente quer focar no Sentinel tentando usar esse índice que para essa tarefa mostrou um desempenho superior não quer dizer que vão ser para todas então como é que agora para finalizar brevemente como é que funciona esse modelo como é que a gente está usando a gente alimenta o modelo com informação de solo e clima a gente tenta qualitar a maior quantidade possível de informação de solo variabilidade de solo dados climáticos de diversos anos e a gente simula como eu falei produtividade leitura de satélite e a gente treina diversos tipos de modelo posteriormente a gente aplica esses modelos em condições reais e a gente termina com isso aqui numa larga escala a gente consegue fazer predição de produtividade a nível de campo alguém pode dizer que são apenas um monte de números aqui e a gente não sabe se realmente aquela produtividade é certa ou não mas na verdade esse modelo foi validado usando informação de centenas de campos nos Estados Unidos muito bem distribuídos pelo Corn Belt e agora a nossa ideia então é tentar usar essa abordagem aqui para o Brasil também aqui um outro exemplo então toda a cena do Landsat e a estimativa de produtividade que a gente obteve então vale a pena fazer uma ressalva aqui esse modelo é muito bom para estimar a média do campo se eu quiser saber a média de um campo em tempo real ali aproximadamente por fevereiro esse modelo é muito bom um campo qualquer que eu escolhi aqui mas dentro do campo ele não é tão bom ele me dá uma ideia de variabilidade mas não perfeitamente então agora para finalizar o nosso último slide só vou mostrar para vocês como a gente está pensando em usar ele dentro do campo que tipo de informação a gente pensa que a gente tem que coletar então supondo que seja uma área agrícola qualquer dentro dessa área baseado em elevação baseado em topografia declividade ou mapas e produtividades antigos a gente seleciona alguns pontos e a gente aplica um modelo para cada um desses pontos simulando diferentes datas de semeadura diferentes densidades híbridos diferentes condições climáticas e aí a gente desenvolve um modelo específico para uma área e aí sim eu consigo gerar zonas de manejo que são que tem uma definição muito parecida com zonas de manejo criadas com mapa de coleta então ali vocês vão ver zonas de manejo da área da Lagoa aqui do Nometoque criadas com oito anos de mapa de coleta e criadas com mapa de satélite usando essa abordagem elas concordam muito bem eu posso dizer então que é possível definir zonas de manejo usando satélite eu diria que tranquilamente eu posso afirmar isso aí estimativa de produtividade também a nível de campo mapa predito e observado de um campo município de Cruz Alto nesse caso vocês vão ver que a variabilidade é muito bem comparável zonas de alta zonas de baixa safra 2016 2017 então essa é basicamente a ideia de como a gente está pensando em usar a imagem satélite para fazer predição de produtividade aqui no Rio Grande do Sul e depois expandindo para o Brasil o que a gente já tem e o que a gente pretende fazer então com isso eu gostaria de agradecer muito a atenção de todo mundo muito obrigado gostaria de agradecer a excelente palestra acho que é melhor vocês também descerem para a próxima apresentação depois a gente sobe no final gente eu até gostaria de fazer uma provocação assim imagino que tenha vários produtores de soja aí na plateia queria que vocês mandassem para a gente aqui no final saber a opinião de vocês o que vocês acharam dessa palestra por exemplo nossa fantástico mas o que isso tem a ver comigo como é que eu vou implantar isso na minha fazenda para a gente ter um feedback porque a gente da academia é ótimo a gente fica lá no escritório fazendo mil coisas malucas mas seria legal ter esse feedback de vocês o que vocês acharam e agora a gente vai chamar a Francielle da Taranis para fazer uma apresentação para a gente boa tarde meu nome é Francielle eu sou engenheira agrônoma do time da Taranis eu sou natural de Ipanambi no Rio Grande do Sul e para mim estar aqui hoje falando um pouco do que a gente tem feito aprendido e trabalhado com agricultura de precisão inteligência artificial e todas as tecnologias que a gente pode aplicar no agro é uma grande satisfação queria agradecer ao Telmo a Teodora a todo mundo que está aqui hoje que fez esse convite para a nossa startup eu vou começar perguntando se alguém aqui já ouviu falar da Taranis o que é onde vive do que se alimenta a gente vai passar um videozinho curto de um minuto que vai trazer um pouco a temática do que a Taranis tem feito e depois eu vou me pautar brevemente para falar quem a gente é o que a gente faz e por que a gente faz e a gente acredita muito no que a gente faz então Rafael por favor tem um áudio aí né pessoal uma apresentação bem sinestésica a imagem gente vamos focar no vídeo depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele o que a gente vai falar Só para a gente ficar no contexto aqui, esse drone, essa câmera que a gente está vendo, o escritório que a gente vai ver no vídeo, todas essas imagens são imagens reais do nosso time, que fica uma parte em Israel, falando um pouco de como a gente mageia e de como a gente entrega os resultados. Esse é o escritório lá em Tel Aviv, alguns dos programadores, um dos drones operando com a nossa câmera e algumas fotos aí da nossa plataforma, da nossa interface, do nosso dashboard. Esse vídeo está disponível no YouTube, e ele termina falando que nós somos ataranes e nós ajudamos os produtores a crescer. Então procurem no YouTube, o vídeo está disponível, está disponível no nosso site também. Quem faz a narração desse vídeo é o nosso operador, ele também é narrador profissional, então é um vídeo nada fake news, ele é realmente com fatos e versões comprovadas aí da nossa startup. Falando um pouco da Taranis, a gente é uma startup velha já, tá? A Taranis já tem quatro anos e a gente já está atuando em alguns lugares do mundo. A gente começou em 2014 para 2015 lá em Israel, onde eu tive a oportunidade de conhecer e começar a trabalhar lá com o time. E a gente teve o primeiro cliente escalável na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, produtor de algodão. A boa notícia é que ele continua sendo nosso produtor, nosso cliente. Em 2015 e 2016, a Taranis focou muito em imagem de satélite em NDVI, que a gente ouviu falar bastante aqui em aplicativo de monitoramento de campo. 16 para 17, a Taranis adquiriu a Mavericks, que é uma startup americana, por isso que a gente é uma startup madura, falando em termos de desenvolvimento de startup. Também fazendo imagiamento, e dessa vez imagiamento com avião, trazendo NDVI e outros índices com uma resolução bem granular. A gente vai mostrar a aplicação dele aqui daqui a pouco. E 17 para 18, muito focado em AI, que é a inteligência artificial, que é tirar foto da lavoura, com avião ou com drone, e fazer alguma coisa com elas. Porque o que a gente mais escuta no final da apresentação é tá, mas e daí? Então, eu vou tentar responder essa pergunta, o que a gente faz com esse tanto de imagem e de dado, que se não for correlacionado é só um dado. A gente transforma isso em informação e informação em ação. Bom, falando em startup, eu acho que é importante falar quem acredita na gente. Esses aqui são alguns dos investidores da Taranis, eu acho que um ponto importante aqui, só para a gente comentar, uma startup geralmente começa na fase de semente, depois ela é acelerada, série A, série B, aqui a gente vê que tem uma sequência de investidores que continuam com a gente. Hoje em São Paulo tem um evento da War Crowd, que é uma empresa financiadora de startups, não só do tech, quando a gente vê o segmento, que eles continuam acreditando na gente, nas rodadas de investimento, isso é bem positivo em termos de saúde, de startup, saúde financeira. A Vertex e a Finers Venturi, que são investidoras do Waze, que também é israelense. Então, quer dizer que tem aí uma continuidade, tem mais trabalho para a gente seguir fazendo, e a gente fica bem feliz em enxergar essa consistência. Só trazendo um dado aí, de 2016 até final de 2018, 418 CNPJs de alguma agtech foi aberta no Brasil. Se todos esses 418 ainda estão em atividades, a gente não sabe. Então, é um meio que, de bastante oportunidade, e também de bastante desafio, para entregar trabalho, foto, imagem, o que seja de valor. É nisso que a gente tem focado. Então, o que a gente faz? A gente faz diagnóstico. E aí, quando alguém vem perguntar para a gente, e daí, eu primeiro preciso perguntar, onde dói? O que a gente quer ver na lavoura? Que tipo de imagem eu preciso? Eu preciso de satélite? Eu preciso de lupa? Eu preciso de drone? Aí vem aquela resposta que diz que todo agrônomo gosta de dar. Depende. O que a gente quer enxergar? A gente entrega a imagem de satélite, que é o NDVI que a gente viu aqui, e outros índices, que as bandas, as diferentes bandas do satélite, entregam para a gente, que basicamente nos traz massa vegetal, uma análise quantitativa da área, uma variabilidade espacial. A TANIS conta com Sentinel, que é esse satélite gratuito, de 10 metros por pixel, conta também com o Planet, que tem 3 metros por pixel. A resolução temporal média é uma imagem por semana. Então, durante a safra, a gente consegue entender quantitativamente a evolução da massa vegetal daquela lavoura. Só que a gente também pode, em momentos específicos, sobrevoar essa área, driblando algumas questões como nuvens, como foi falado aqui. As nuvens interferem quando a gente voa a área com um sensor multispectral ou hiperspectral que traz o NDVI para a gente com 8 centímetros por pixel. Quando que a gente voa, Fran? Depende. Por um exemplo, para a regulagem de crescimento, de algodão, para regulador de crescimento, voar e agrupar as áreas, verde, vermelho e amarela, sair de quadrados de 10 metros por pixel para 8 centímetros por pixel me dá uma baita diferença de área. E aí, só o valor que eu economizei ou que eu apliquei certo de um regulador em cada uma dessas áreas paga bem mais que um voo. Então, se justifica trazer um NDVI com granulometria para uma ação direcionada. Vou voar toda semana? Não precisa necessariamente. Eu acho que a gente vai chegar nessa resolução o HR, que é Ultra High Resolution de NDVI, logo, logo, com satélites. E é o que a gente espera. Mas, por enquanto, a gente voa e voa sob demanda. Depende aonde dói para a gente posicionar esse voo durante a safra. De novo, variabilidade espacial quantitativa. O que eu tenho de mais e de menos massa vegetal neste campo. E, por último, não menos importante, o que é o nosso diferencial no mercado, que é o artificial intelligence, que são fotos que a gente tira na área. Aquele drone que vocês viram voando ali no vídeo mudo, ele está acoplado com uma câmera. A gente vai mostrar como ela é. E ele tira fotos da área. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa última imagem, verde, vermelho e amarela, não é NDVI. Não é índice de vegetação. É informação fotográfica que a gente tirou e extrapolou essas fotos. A gente tira no mínimo uma foto por hectare e transforma ela num mapa de calor. E aí sim, com as fotos, eu consigo enxergar qualitativamente o que está acontecendo no meu campo. Se eu tenho mais ou menos massa vegetal. Se aquela reboleira é de mamona no meio da cana ou se é uma falha ou se é um ataque de praga, de doença. A gente consegue qualificar o dano. E aí é esse tipo de foto com esse tipo de definição que a gente tira com os nossos equipamentos. Aqui só para falar um pouquinho de resolução de imagem, né? Quando a gente sai de um satélite de 10 metros por pixel, o que já é super bacana. Isso aqui é uma área experimental em Conchal, no interior de São Paulo. Quando a gente parte para um satélite planet de 3 metros por pixel e por último, quando a gente voa essa área com 8 centímetros por pixel. Eu consigo ver a definição e a divisão das parcelas. Se eu falar de um talhão de soja, de milho, de cana, por exemplo, a gente consegue ver o carreador. E aí esse imaginamento, dependendo de onde dói, ele se justifica sim. para construir uma zona de manejo e uma taxa de aplicação variável. Então a gente tem vários índices, né? Desses sensores. Tanto as bandas de satélite, que me trazem, que é remoto, não preciso voar na área, o satélite passa sobre a minha propriedade. Ou então o HR, que é o NDVI de ultra high resolution. O NDVI ou outros índices, né? Ou o sensor termal, que também vem aí com uma resolução média de 30 centímetros por pixel. para estresse fisiológico e hídrico, o sensor termal me aponta coisas com até 15, 20 dias de antecedência do que o NDVI, por um exemplo. A gente percebe isso em áreas irrigadas de pivô. Quadrantes de pivô, onde eu tenho uma deficiência ou tenho algum possível estresse sendo formado, eu consigo detectar, a gente fez alguns testes, né? Com o sensor termal, com uma certa antecedência. Então, dependendo de onde dói, a gente lança mão de sensores distintos. E como que a gente operacionaliza esses voos? Os voos de UHR, de Ultra High Resolution, de área total, a gente voa a 4 mil pés, a um quilômetro de altura. A gente captura a área total, recorta essas fotos, costura essas fotos e faz o famoso orto mosaico, que pesa pra caramba. Então, aqui a gente tem toda uma equipe que trabalha com o processamento, com a coleta e com a entrega dessas imagens. Toda esta parte é a responsabilidade da Taranis. A gente tem fornecedores de serviço que operam, a gente hospeda essas teras, petabytes, nas nossas nuvens e com um clique tu consegue enxergar a imagem capturada depois de um voo numa média de 24 a 48 horas. Então, tem uma capacidade grande dos computeiros, que o pessoal falou mais cedo, dos processadores de imagem que ficam em Israel trabalhando com o processamento. E agora falando da inteligência artificial, que são as fotos que a gente tira na área. Esse aqui é um drone de um parceiro nosso que acopla aquela câmera ali, no drone. E eu não sei se vocês estão vendo que tem um espelho atrás da câmera ali, tem a lente, tem um quadradinho azul do lado das duas baterias que pesam, esse equipamento pesa 2,5 kg. Então, para sair tirando uma foto por hectare, com essa definição que a gente precisa para rodar os algoritmos, eu vou mostrar daqui a pouco, eu preciso de um equipamento robusto e que não faça como um DGI, por um exemplo, que vai e para, vai e para e tira uma foto, senão eu não dou conta de trocar bateria para imaginar 50 hectares. A gente, a grosso modo, acopla essa câmera com o jogo de espelhos e aí vem a patente da Taranis, que compensa a velocidade e estabiliza essa foto para que a gente imagine a área com no mínimo uma foto por hectare, representativa, equidistante e bem definida, para que eu possa rodar meus algoritmos e enxergar e detectar automaticamente, ensinar a máquina, o Deep Learning, o Machine Learning com data base local a identificar os danos da folha. A gente vai trazer alguns exemplos aqui. Então, como que funciona esse jogo de espelhos? É como se eu estivesse aqui na 285, indo para a Panambia, 120 km por hora, levando uma multa, provavelmente, que é a média 80. O avião voa 120 km por hora e o drone voa a 25 até 30 km por hora com esse equipamento. Esse voo de fotos, a gente não voa a 4 mil pés, a gente voa a 40 metros do docel. Então, é um voo rasante sobre o docel, sobre a lavoura, onde a gente consegue capturar imagens muito, muito, muito definidas. Onde a gente consegue imaginar a lavoura entrando em lugares que muitas vezes a gente não entra e entregando insights automáticos. Insights é uma palavra que a gente usa bastante, porque o que a gente vai fazer com esse dado e quando a gente vai voar a lavoura para tirar uma área de mil hectares, 500, 5 mil hectares, 5 mil fotos, esse voo precisa se justificar. Então, a gente voa em momentos específicos para quando a gente precisa de informação específica. Vamos lá, contagem de emergência, contar a plântula para o plântula no início da semeadura coeficiente de variação no caso de milho. É um voo que se justifica? Depende, depende do meu foco, depende se eu tenho o meu foco realmente em entender o que está acontecendo no início da minha lavoura, se eu sou produto sementes, por um exemplo. Então, esse voo sim se justifica e a gente traz outras coisas no nível foliar que um satélite qualitativamente ainda não traz. A gente consegue entregar detecção de deficiência nutricional, eventualmente doença, antraquinose no cotiledone, a gente consegue contar pendão, quando a gente fala de lavoura de milho especificamente, a gente consegue identificar dano de inseto, a gente consegue identificar doença, vou trazer mais exemplos, a gente consegue entregar espécie de planta daninha. Então, quando a gente voa inteligência artificial? Quando a gente precisa, quando a gente precisa, por um exemplo, de um monitoramento massivo, essa aqui é uma área de cana, no interior de São Paulo também, 5 mil hectares, que a gente tirou 5 mil fotos, cada pontinho branco é uma foto, em 2 horas e 40. Nesse caso, a gente voa com um avião, também a 40 metros, ele a 120 por hora, tirando fotos com aquela definição ali que eu mostrei para vocês, e vou trazer mais alguns exemplos, tipo essa aí. E aí, qualitativamente, esses quadradinhos que a gente está vendo aqui, qualquer semelhança com o Facebook, não é mera coincidência, o procedimento é mais ou menos o mesmo, por identificação de objeto, a gente marca, a gente agrônomos, revisam, marcam essas fotos e a gente vai por padrão e similaridade, estabelecendo os padrões de mancha, dizendo se essa mancha é doença, se é deficiência nutricional, se é fitotoxicidade, a linha azul, doença, em amarelo, laranja, senescência, eventualmente uma planta daninha, e aí é cana de 6 meses, de 8 meses, de primeiro corte, de quinto corte, que as usinas geralmente tem muita dificuldade de entrar e fazer esse magiamento, a gente consegue com inteligência artificial, como o pessoal falava mais cedo, drones e aviões magiando em tempo rápido e chegando em lugares que a gente eventualmente não chega. Aqui é um dos talhões dessa área que a gente magiou, onde a gente faz uma comparação de imagiamento quantitativo, que é o NDVI, ultra high resolution, que é a variabilidade de massa vegetal, quanto mais de cana eu tenho, aí são canas com a mesma idade, tá? Num terceiro corte. Na parte de baixo a gente aplicou um condicionador, aplicou um insumo, e na parte, não aplicou, desculpa, e na parte de cima a gente aplicou. Ah, bacana. Quantitativamente eu consigo identificar a performance de um produto, por um exemplo. E qualitativamente, o que isso significa? A gente voa AI, baixa o voo, voa 40 metros, se eu fosse acender aqui as bolinhas, seriam várias bolinhas brancas, equidistantes e representativas desse campo, trazendo duas fotos. Na parte vermelha, cheia de tag, cheia de marcação, cheia de indicação, de doença, de daninha, que o sistema reconhece. E na parte de cima, do céu, cana, né, mais fechada, sem espaçamento, entre as ruas. Bom, então é mais ou menos isso que a gente faz. A gente escala monitoramento, a gente pega um processo analógico e digitaliza ele, escalabiliza, ensina a máquina e alguém ensina, né, essa inteligência artificial, alguém naturalmente ensina e revisa essas fotos. E também um agrônomo, corpo técnico, decide o que vai fazer. A Taranis entrega em site, não entrega prescrição. E não é para lavar as mãos e não se responsabilizar, é para que o agrônomo, para que o time técnico possa tomar as decisões, porque quem está na área conhece e vai se apropriar muito melhor do que a gente imprimir uma recomendação com um imaginamento único. Então a gente escala imaginamento aí, que a gente levaria uma hora para imaginar seis pontos num talhão de 50 hectares, se fôssemos andar aleatoriamente, seria uma amostra a cada 10 hectares. A gente imaginia mais de seis pontos em um minuto. Então a escalabilidade no monitoramento é bastante interessante e a qualidade dessas imagens também. Bom, dito o que a gente faz, como a gente adota Taranis na vida real? Quais são as possibilidades de emprego de tecnologia? E eu convido aqui todo mundo a pensar junto e nos dar sugestões de quando mais a gente pode voar para entender aonde aplicar a tecnologia. O nosso desafio é esse, pensar juntos o que a gente pode fazer. Eu acho que isso é só a ponta do iceberg. A gente está aqui há quatro anos trabalhando e entendendo e posicionando voos posicionando voos para desafios diferentes. Aqui é um exemplo que a gente pode voar o HR, que é o NDVI de Ultra High Resolution, lá no começo da lavoura, para identificar aonde eu tenho reboleira de planta daninha. Eventualmente, se eu quiser espécie, eu posso tirar foto. Se não voar com esse NDVI já me traz uma ideia de manejo de zona, aplicar essa, transformar essa imagem num shapefile que a gente faz isso na plataforma para poder aplicar em qualquer monitor. A Tarane sem API com a John Deere, com o Operation Center, com a Climate, e a gente tem aí parcerias para se formar também com outras empresas. Então, a ideia é que você exporte essas fotos transformadas num mapa, numa informação temática, para você poder trabalhar no teu monitor. Então, você pode fazer, usar essa imagem para uma dessecação, você pode depois o pós-plantio contar emergência, estabelecimento de lavoura, sanidade de semente. Durante o manejo, entender dano de inseto durante a lavoura, desculpa, durante a safra, vá um pouco mais para frente para entender dessecação, variabilidade dentro do talhão, estimativa de produtividade, e no final, fazer o cross-check com teu mapa de colheita, olhar para esse mapa, que tu também pode colocar na plataforma, eu vou mostrar como, e se valer dessas informações todas. Aqui é um exemplo de NDVI de 8 centímetros, que a gente voou numa área para dessecar, então a gente isola quantitativamente o que é massa vegetal e o que não é, e aí, na última figura, transforma isso num shapefile para aplicar em verde, onde eu tenho massa vegetal, e em roxo, onde eu não tenho. Apliquei só em 30% da área, já justifiquei meu voo. Eu sabia que espécie que era qualitativamente? Não, porque aqui foi também mistura, então a gente não se preocupou em detectar qualitativamente qual era a espécie de plantas daninhas. A gente faz isso? A gente faz. Vou mostrar como. Aqui é um exemplo de um talhão de milho, onde a gente voou, e cada tantinho branco lá é uma foto. A gente voou, esse talhão aqui tem 220 hectares, voou em minutos, e cada foto é ranqueada dentro do que a gente entrega de contagem de emergência e estande de população. E aí, na primeira safra, a gente contava as plântulas, na segunda a gente já conseguia medir coeficiente de variação entre cada semente. Na próxima, o que mais a gente vai conseguir? A gente pode fazer muito com uma imagem representativa, equidistante, com um dado confiável. Eu acho que esse é o primeiro passo. Os algoritmos a gente vem crescendo aí com o decorrer. Então aqui a gente tem num clique só, tá? A gente quer abrir as 200 fotos? Podemos. Roteando a internet do teu celular, roteando, a gente consegue visualizar essas fotos. Casa foto, originalmente pesam 8 megas. Então a gente tem também servidores que fazem e espelham essas fotos para que a gente possa abri-las de uma maneira bem rápida e bem leve, tá? Então esses aqui são alguns exemplos de relatório. Quanto por cento na minha área em hectares eu tenho dentro do que eu espero e quanto eu tenho abaixo do que eu espero, tá? Lembrando que essas fotos são tiradas a 120 km por hora de avião ou a 25, a 30 km por hora por drone. A qualidade da imagem é a mesma. A gente opera com drone em áreas um pouco menores ou muito declivosas porque o drone faz essa compensação de topografia. Áreas de usina que eu não tenho fio de alta tensão ou Mato Grosso, a região aí mais de planalto do Cerrado, a gente voa com avião sem problema nenhum, a imagem fica estabilizada. E ali no meio não é NBVI, é informação fotográfica extrapolada no mapa para que a gente possa abrir a foto em cima do que está vermelho, em cima do que está abaixo da população, por um exemplo porque eu espero. Mas se você quiser abrir todas as fotos, você pode. Mapa de calor de plantas daninhas. Esse não é NBVI de novo, isso aqui é um mapa de planta daninha que a gente transformou as fotos num mapa. Qualitativamente agora, eu posso identificar uma reboleira de planta daninha com NBVI? Posso. Dependendo do estádio da planta, né? Até 25 dias depois da emergência, a maioria das culturas a gente não captura muitas coisas com NBVI, mesmo com uma alta resolução. A gente tem testado algumas imagens e aplicação de NBVI depois dos 20 dias após a emergência com mais eficiência. Aqui, quantitativamente, eu consigo saber que tem milho e que tem uma planta daninha na área. Esse voo aqui do dia 5 de fevereiro desse ano, tá? Interior de Goiás. Eu sei que é milho e sei o que não é milho. E lá também eu sei o que é milho, sei o que não é milho e eu sei o que é dano de inseto causado numa folha de milho. Então, eu vou trazendo diferentes níveis de informação para o campo. Para mim, é importante saber aqui no, quando eu falo de folha larga, por exemplo, no milho, tudo isso aqui marcado de verde é folha larga, planta daninha. Cada uma é uma. E aí a gente vai ver a espécie, essa soja voluntária. Me preocupa no controle? Qualitativamente? Não, porque eu vou conseguir controlar essa soja. Me preocupa o que eu fiz com a semeadora aí, ficar a estante semente para trás. Então, aqui foi engraçado porque a gente controlou, voou para contar a emergência e aí a gente identifica tudo que tiver na foto, a gente entrega o reporte. Não é só porque a gente voou para contar a emergência que tem doença, a gente não vai entregar, a gente entrega tudo. Mas nesse caso, soja voluntária qualitativamente não me preocupa. Mas quando eu volto na área e controlo, então, no segundo mapa lá, eu já não tenho mais tanta folha larga, está vendo? Ele já não está vermelho, ele está menos vermelho, mas onde eu tenho ainda a folha larga identificada, ele está vermelho, são espécies que eu aí preciso sim me preocupar. Então, aqui justifica qualitativamente um voo de inteligência artificial, que a gente chama. Mas a pergunta que a gente gosta é, e daí? Tirei estante de foto, posso me preocupar, durmo, não durmo? E daí que a gente pega esse mapa, transforma ele em quantas zonas você queira dividir, você pode ir dentro da plataforma escolher uma imagem de satélite, um mapa de NDVI de 8 centímetros, ou um mapa que são as fotos transformadas em mapa, gerar um shapefile, dividir em quantas zonas você quer, selecionar por espécie de planta daninha, folha larga ou folha estreita e a espécie, para você fazer o controle e aplicar em tamanhos de zona que a gente consiga operar na lavoura, que faça sentido no tamanho de uma zona de manejo, com a tua barra, com a tua sessão de aplicação. Ah, vamos dividir esse talhão em 300 zonas? Podemos, vamos conseguir operacionalizar? Não. Então, nesse caso, o produtor, Richard Farrell, ele chama, decidiu pegar o mapa de folha larga, dividir em três áreas e fez uma aplicação dirigida aqui na parte verde mais escura, onde a gente tem infestação maior. Dá para colocar dois produtos, três produtos, colocar a recomendação, podemos colocar tudo aqui, a prescrição não é nossa, a gente entrega o mapa, o insight, pronto. Clicou em exportar, pode levar no pendrive para a tua máquina ou para o Operation Center ou para a Climate Field View, se for o caso, ou qualquer outro monitor. Star, Jacto, a gente trabalha com todos que aceitem o formato Shapefile. Aqui é mais um exemplo e eu já estou terminando e eu convido vocês a pensarem junto comigo no que é o monitoramento digital, porque isso aqui é um dano de inseto. E a gente, aqui no caso do milho e no caso da soja, a gente não desce do drone, pula dele a 25 km por hora, chacoalha a planta e conta quantas lagartas caíram. A gente faz, tira uma foto a 90 graus. Ok? E com essa foto a gente consegue enxergar muita coisa, a gente consegue enxergar o dano do inseto. E aí com este dano, nível de desfolia para lagartas desfoliadoras, por um exemplo, qual o meu índice de desfolia aceitável para eu entrar e fazer um controle. O mais importante aqui é entender que ah, mas depois que eu vi o dano da folha já, 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 e nesta morta. Não é bem assim. Aqui entra o early detection. Voando em momentos certos, eu chego em lugares, em pontos, com uma precisão e uma amostragem tão grande que eu nem sabia que eu tinha o que eu tinha na lavoura. Então aqui é importante entender aonde dói para posicionar um voo. Cultura do algodão, cultura da soja, cultura do milho, que tipo de dano eu posso ver que eu consigo tomar uma ação em tempo real, reativa. Aqui só trazendo um exemplo de imagens de satélite que a gente consegue pegar, por um exemplo, toda a área ou toda a área que uma cooperativa abrange ou toda a área de mozina. Pegar a imagem sentinel de satélite, remoto, a gente não precisa voar na área, não precisa voar em cima de 40 metros do céu, nada. Aqui a gente compara soja com soja e milho com milho plantados nos mesmos períodos de 10 dias e essa informação é o input que a gente precisa colocar na plataforma. Infelizmente a gente não tem um banco de dados super organizado para coletar, então o produtor precisa informar o que ele plantou de soja no ano passado e de milho e a plataforma automaticamente faz um ranking desses talhões. Ele me fala performance, ele compara o NDVI de 10 metros do sentinel e ele me fala quanto por cento esse talhão está melhor ou pior que o ano passado. É uma informação genérica? É. Me ajuda muito se eu souber quanto choveu no talhão no ano passado, se eu plantei o mesmo material ou é uma variedade ou um híbrido diferente. Me ajuda muito a entender para onde eu olho primeiro, para onde talvez um voo mais baixo AI ou um voo de UHR se justifique. Então enxergar a lavoura do macro para depois a gente partir para o micro, para o nível folha a folha faz muito sentido. A imagem de satélite já está lá, teu talhão já está lá, não dói nada. É só colocar o dia de plantio que plantou e fazer essa comparação o dashboard. O painel já entrega isso para você automaticamente. E aí se tu quiser enxergar talhão a talhão também pode. E aqui é bacana porque a gente compara talhões diferentes e a variabilidade entre talhões é uma. Mas intratalhões dentro de um mesmo talhão nesse caso a variabilidade dele é baixa do NDVI dele. Ele não tem muita variabilidade. Mas a performance dele comparada com o NDVI com a mesma cultura talvez uma variedade diferente. No ano passado é um pouco menor. Então eu posso ter alguns indicativos alguns insights alguns direcionamentos macro para uma tomada de decisão micro localizada. Vendo aí o satélite durante a cultura a imagem científica nos dá uma boa ideia de como a lavoura evolui e a variabilidade dela dentro de cada campo durante a safra. Então a gente pode enxergar isso no dashboard. A gente pode pegar um voo de UHR e transformar em uma zona de manejo e direcionar uma amostragem de solo por um exemplo. A gente tem um aplicativo que também a gente pode fazer esse monitoramento aí. O monitoramento de pragas também com o aplicativo. Não é o nosso foco aqui mas a gente tem um aplicativo que a gente pode marcar os pontos nas zonas e ir até a área real e fazer essa coleta. A gente pode depois no final todos aqueles layers essas camadas são imagens que a gente tem de satélite dos voos que a gente voa com 8 centímetros dos voos que a gente voa tirando foto. Eu posso pegar esses mapas e comparar com o meu mapa de colheita por um exemplo. Eu posso pegar a infestação de dano de lagarta e comparar com o meu mapa de aplicação por um exemplo. Essa importação de dados e exportação de dados é bem importante. Essa coisa de colocar tudo no lugar só é bem desafiador. Então a gente tenta ser integrável e trabalhar com extensão de arquivo shapefile que é universal para que a gente possa organizar nossas imagens. Uma coisa só que eu esqueci de falar quando a gente trabalha com zona de manejo eu posso colocar dois ou três mapas junto e definir qual deles tem o maior peso que é softwares como ArcGIS fazem. A gente pode fazer na plataforma também de uma forma bem fácil. A gente entrega uma modelagem meteorológica que não é proprietária que é da Weather Company que é uma empresa da IBM a gente coleta esses dados e projeta essa predição meteorológica da Weather Forecast na nossa plataforma. Então quando tu vai analisar NDVI e tal é um atalhão performance o que choveu em cada um o que tem registrado no modelo ajuda a gente a nos orientarmos que só uma imagem sozinha ela fala bastante mas às vezes não é o suficiente então a gente tem outras fontes de consulta aí. E para resumir a gente vai falar os top fives então porque a gente acredita que adotar tecnologias de um modo geral faz sentido. Primeiro porque as tecnologias são escaláveis a gente consegue fazer muito mais em menos tempo melhor ou pior depende se a tecnologia for confiável se a amostragem for representativa equidistante cada pontinho ali ser uma foto com aquela definição lá ó de cotilégone aí eu tenho uma informação confiável aí eu começo a entender meu dado e saber o que fazer com estanto de foto vale a pena se for preciso vale a pena saber onde eu tenho um dano não quer dizer que eu não tenho mais nada para fazer com isso se eu voei no momento certo e foi detectado anteriormente eu nem sabia que eu tinha se for preciso e me disser o que eu tenho que fazer aonde eu tenho que fazer a gente acredita que adotar a tecnologia vale sim essas são fotos da nossa plataforma a gente captura o inseto quando ele está no docel a gente voos de captura de inseto a gente procura voar em áreas em momentos de maior exposição do inseto que são os primeiros horários do dia então a gente toma esses cuidados para monitorar a área ok vale fazer vale adotar se for gerenciável se eu conseguir comparar um talhão com outro isso aqui também é uma foto do nosso painel a gente consegue pegar todos os resultados de um voo X selecionar o talhão Y e comparar com o talhão H e enxergar isso no painel qual dele está mais infestado aonde eu olho primeiro o que eu faço gerenciamento de várias propriedades ou de vários talhões pequenos ou grandes me dá uma boa noção quando for gerenciável a gente acredita que vale a pena adotar a tecnologia aqui também os relatórios que a gente pode exportar além de shapefile que é transformar toda foto numa ação num mapa de taxa variável a gente manda esses relatórios em PDF você pode exportar em DBF você pode exportar para todos os seus colaboradores você pode receber alertas automáticos então gerenciar o nível de privilégio de informação também é importante aqui é um exemplo dos APIs integradas de um mapa de UHR no caso de NDVI mais granular transformado em zona de manejo aonde eu consigo transformar esse mapa numa ação e aonde a gente tem uma relação ganha-ganha esses aqui são números são exercícios a gente esqueci de falar no começo que a Taranis não vai trazer um saco de soja a mais nem de milho nem uma rouba de algodão nem uma tonelada de cana a Taranis entra assim como todas as tecnologias para defender o teto produtivo de um material que já tenha genética de um manejo que já vem aí programado das safras ok claro fazendo correções de adubação entendendo pontualmente as imagens a gente pode trazer incremento de produtividade sim mas o grande foco da tecnologia é imaginar na hora certa é entender onde dói e responder o e daí esse é o nosso grande desafio trazendo aí possíveis incrementos de produtividade trazendo aí potencial de defesa de um teto produtivo identificando um percevejo quando nem sabia que tinha por um exemplo protegendo aí a lavoura e trazendo bons resultados aplicando a tecnologia de uma forma consciente então eu queria agradecer de novo pela oportunidade a gente está aberto a perguntas Jéssica minha colega também do Rio Grande está aqui e foi um prazer a gente está aqui para aprender e ajudar os produtores a crescer juntos muito obrigada pela oportunidade Francieli muito obrigada pela apresentação vou convidar os palestrantes para ficarem aqui na frente pessoal temos tempo para uma pergunta 12 minutos tá bom a gente recebeu uma pergunta da primeira apresentação eu não sei o nome da pessoa aqui mas a pergunta é como modelo leva em consideração a diferença no índice de vegetação para áreas com diferentes datas de plantio áreas plantadas depois é igual a índice de vegetação menor em comparação com lavouras mais desenvolvidas que ainda assim pode obter uma boa produtividade então bom basicamente o que a gente está fazendo depende da abordagem que a gente está tomando se a gente está indo por exemplo a nível municipal essa informação não está sendo considerada porque ela é apenas uma média então na verdade a gente está coletando todos os dados de vários campos dentro do município fazendo uma média e assim claro que é esperado que estatisticamente a data de plantio siga uma distribuição normal com uma maioria dos campos sendo saneada na data adequada alguns antecipados e outros atrasados mas considerando uma distribuição estatística é bem provável que a maioria dos dados estejam vindo de uma janela mais ótima isso que a gente pode fazer a nível municipal não tem muito como a gente fugir disso a nível regional quando a gente vai por exemplo a nível de campo aí sim aí a gente pode considerar isso e a maneira como a gente está considerando isso é através da modelagem então a modelagem de cultura ela nos permite modelar uma série de aspectos não só relacionado a data de plantio mas também relacionado a híbrido variedade dose de fertilizante taxa de fertilizante população então existem vários aspectos que a gente pode considerar o espaçamento entre linhas também o professor Ignacio se alientou então existem vários aspectos que a gente pode considerar e aí sim a gente pega um modelo mais adequado para cada aspecto para cada característica de determinadas áreas e aí a gente pode considerar isso Obrigada eu tenho uma pergunta para a França nessa questão de vocês vocês mostraram os dados de cana vários pontos vocês têm parcerias com usinas cooperativas produtora alguma coisa para receber essas informações do campo para calibrar os produtos de vocês nessa fase de desenvolvimento como é que é feito isso Obrigada pela pergunta Ieda sim a gente tem diversas parcerias de acesso ao mercado como a gente é uma startup a gente busca acessar as usinas às vezes por indústrias químicas por um exemplo que tem interesse em entender a performance de um determinado herbicida qual residual eu falei que tem 240 dias de residual tem mesmo controlou aquela espécie de folha larga e folha estreita então muitas vezes a gente consegue esse tipo de parceria a gente não entrega prescrição mas a gente faz esse tipo de parceria para entrar por um exemplo em usinas imagiando áreas onde a gente consegue provar a eficiência e eficácia de um produto ou no caso aqui que a gente trouxe por um exemplo da cana a eficiência e eficácia de uma empresa também de insumo nesse caso dependendo do objetivo a gente pode servir de instrumento para empresas de semente também para falar como o vigor e a germinação daquele material de fato funciona então são várias formas de acessar o mercado a demanda do cliente seja ele um produtor direto seja ele um parceiro da indústria seja ele uma cooperativa ou uma usina diretamente são diversos modelos de acesso ao mercado que a gente tem trabalhado para ser uma opção acessível aos produtores Obrigada peraí gente parece que estava chegando mais uma mensagem mas é um áudio aí não dá para ouvir então vou passar mais uma última pergunta que dá para todo mundo responder um pouquinho já que o foco a temática desse congresso é o produtor rural queria que vocês colocassem um pouco do trabalho de vocês para o produtor rural como que isso chega ali ou como eles podem ajudar o trabalho que vocês estão desenvolvendo bom então antes de responder essa pergunta eu só vou complementar a resposta anterior aqui que o professor Ignacio me passou uma colinha aqui então eu estava falando antes relacionado a fenologia o professor estava me lembrando aqui que nós temos um projeto também que está sendo desenvolvido na Universidade do Kansas com uma aluna de mestrado lá onde a gente está usando também essas imagens de satélite para identificar fenologia emergência e fenologia então essa é mais uma maneira mais uma fonte de informação que a gente pode incorporar nesses modelos de maneira a ajustar a melhor equação o melhor modelo para cada condição para cada área então só para complementar a questão anterior e agora voltando para a pergunta para a última pergunta então eu acho que em termos gerais assim não só o nosso trabalho mas todos os trabalhos que foram apresentados aqui usando as tecnologias da agricultura de precisão da agricultura 4.0 elas são muito importantes no aspecto da tomada de decisão dentro da área e também a nível macro por exemplo a nível de mercado a questão de logística então elas podem influenciar em diferentes aspectos e como eu falei ontem por exemplo é muito importante a gente ter acesso ao dado a dado de qualidade isso é importantíssimo eu não tenho dúvida que isso vai ajudar a tomar decisões mais bem informadas mas tão importante quanto o dado que a gente está coletando é também a maneira como a gente está tratando esse dado então a gente precisa saber o que fazer com esses dados isso é muito importante nossa colega da Tairantes aqui mostrou também como tomar decisão baseada em dados como gerar informação relevante baseada em dados e eu acho que é assim que a gente vai ajudar que essa geração da agricultura 4.0 vai ajudar os agricultores só complementando a gente de fato como tecnologia quer fazer parte do quebra-cabeça que a Teodora falou no começo para montar esse cenário todo onde o produtor é o centro então vou trazer dois exemplos de contraste para a gente assimilar como a gente trabalha com a tecnologia às vezes a gente nem sabe todo o potencial que ela tem a gente vendeu uma área de 1.200 hectares no Mato Grosso para voar NDVI de 8 centímetros numa área dessecada aí eu falei ok dessecamos a área não tem mais muito NDVI para ver mas a gente tinha visto durante a safra que tinha nematóide afelancoide lá e o afelancoide é um nematóide que não fica no solo ele fica na parte de cima então fica tipo soja louca e depois que dessecou a gente conseguiu identificar essas reboleiras de nematóide 6% da área quantitativamente a gente conseguiu enxergar os pixels verdinhos lá 6% da área o cara não colheu o gerente da fazenda ficou super feliz porque ele falou salvou meu emprego eu fiz tudo que tinha que fazer nessa área vou colher 6% da área eu não vou colher a gente conseguiu quantificar o dano de um nematóide com NDVI depois de ter dessecado a área então esses são alguns empregos que a gente vai aprendendo ou falando de cultivo orgânico por exemplo o pessoal da fazenda toca que é uma área extensiva de orgânico não trabalha com herbicida passa cultivador só que o cultivador leva metade do milho embora eles querem que a gente faça uma mostragem de foto para contar as plantas de milho que ficaram lá a gente contava milho no comecinho na emergência temos mais uma oportunidade então acho que esse é o nosso exercício aonde dói ouvir tentar entender e posicionar a tecnologia obrigada vocês queriam complementar mais alguma coisa de milho e depois dando essas fotos para que os agricultores possam tomar decisões. Fazer parte de monitoramento de doenças, de pragas. Então, todos os eventos seguindo uma ordem cronológica do desenvolvimento da cultura e terminando com produtividade. E todo esse acesso à informação, todo esse volume de informação pode ajudar com certeza agricultores a tomarem decisões mais informadas. Agradeço muito a presença de vocês três nesse painel. Ainda tem um minuto e meio, vou aproveitá-lo. Gente, vou aproveitar como esse é o último painel. Durante as apresentações, eu fui fazendo algumas anotações e eu fiz um pequeno resuminho aqui com seis pontos-chave para fechar mesmo. Claro, é meu ponto de vista, fica aí aberto para quem concordar ou não. Mas nesses seis pontos, eu começaria a dizer, pontos-chave. A necessidade crescente de profissionais qualificados, capacitados nas tecnologias que podem ser aplicadas para a agricultura de precisão. Seja ela, censuramento remoto, como o uso de drones, plataformas, geotecnologias, questão de programação, de modelagem. O segundo ponto seria a gente ter noção que essas tecnologias, elas evoluem constantemente e muito rápido. Então, essa questão do aprendizado tem que ser constante, essa capacitação tem que ser constante. Infelizmente, não é achar que você vai fazer um curso, pronto, agora já saio aplicando a agricultura de precisão. Você vai ter que fazer isso para o resto da sua vida. Um terceiro ponto é um perigo que a gente tem aí no caminho, então é um cuidado que a gente tem que ter para não queimar a tecnologia. Ou utilizá-la de forma inadequada ou ineficiente e falar, isso não serve para nada. Então, precisa ter esse cuidado. E o que foi dito aqui também é focar no que é necessário. A gente precisa de um dado de altíssima resolução espacial, de um drone de última geração, com a câmera mais avançada que tem? A gente está vendo que não. Então, tomar um cuidado em relação a isso. Quarto ponto, que hoje a gente está vivendo uma era de big data, existem muitos dados disponíveis, seja de sensores de VANT, sensores a bordas de plataformas orbitais, imagens. Só que várias pessoas comentaram aqui, não adianta a gente ter esse bando de dado e não extrair informação útil disso. Então, a gente tem que focar muito no que tipo de informação eu quero, que tipo de dado vai me trazer essa informação. Em quinto lugar, que eu, como pesquisadora, é um ponto-chave que eu vejo, que a pesquisa é essencial. Até hoje à tarde, na palestra do produtor rural, chegou um momento que ele falou, não, por enquanto isso ainda não vou usar na minha lavoura, deixo para a pesquisa. Então, a gente vê que passa, são processos, passa para a pesquisa para ser implementada pelo produtor rural. E essas pesquisas só vão ser útil, eficiente, justamente se depois ela tiver uma aplicação. Não adianta nada ficar fazendo pesquisa, como disseram em uma outra apresentação, só para publicar a paper. E dentro desse quesito de pesquisa é essencial, eu chamo a atenção para dois pontos. Primeiro é a necessidade de amostras, de dados de campos, de dados organizados, base de dados, para tudo, para fazer a modelagem, para ver o que funciona e o que não funciona, para ter novos insights. E dentro disso, eu chamo a atenção para a questão de parcerias, parcerias entre produtor, empresa, cooperativa, pesquisadores, sejam de instituições de pesquisa, sejam de universidades, que só a gente, fazendo tudo em conjunto, que a gente vai conseguir realmente colocar em prática tudo isso. E em sexto lugar, para finalizar e fechar esse painel, eu destaco aqui a necessidade constante da gente ter fóruns de discussão como esse. Então, aqui eu já agradeço os organizadores, Teodora, Lúcio, Telmo e todos os outros envolvidos, que, pelo menos da minha parte, achei que foi um sucesso, é a primeira vez que eu venho no evento, acho que vocês estão de parabéns, e acho que está cumprindo esse papel de integrar todos os envolvidos aí no processo. Muito obrigada, gente. Aplausos 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 Aplausos